Olá, socados no estrombo! Olá, socadas na estromba! Eu sou Otávio Huga, este é o Super 8, e hoje... Cinema pode ser diversão, sim, mas também é muito útil pra gente sair um pouco da nossa bolha e ampliar a nossa visão de mundo. Então, se prepare, porque o vídeo de hoje tá cruel, já que eu vou falar dos... Oito filmes que vão te bater com tanta força que você vai repensar sobre a gravidade dos seus problemas. E se você tiver problemas tão grandes quanto meus sinceros sentimentos. E, pessoal, esses filmes têm realmente tramas ou acontecimentos bem amargos, então fica aí o alerta de gatilhos se você estiver passando por momentos psicológicos sensíveis. Mas sim, todos são filmões de verdade que eu selecionei a dedo e, caso você queira enfrentar cada um deles, não precisa sair caçando por aí pelas interneta, pois todos eles estão disponíveis no catálogo do Globoplay no momento que eu tô lançando esse vídeo. Se ainda não conhece o Globoplay, tá aí oito bons motivos pra você conhecer. Tem um link na descrição pra você assistir a esses filmes e mais outras milhares de produções originais e de terceiros. De todo mundo e de várias épocas. E pra quem gosta de BBB, de quebra ainda vai poder acessar as câmeras 24 horas. Link na descrição pra você conhecer todos os planos disponíveis hoje no Globoplay. Porque eu acho que vai ter um plano do jeitinho que você gosta e do tamanho do seu bolso. E agora, tão preparados? Jóia! Então vamos lá pra nossa lista por ordem crescente de Força do Socão. Abrindo nossa lista, a gente tem um filme que deu o tão sonhado peladão lustroso ao Léo DiCaprio, além de 12 indicações no total. Em O Regresso, a gente acompanha a dolorosa saga de um guia florestal do século XIX, que tava liderando uma expedição de caçadores de peles pelo Estados Unidos. Só que o cabra acaba gravemente ferido por um urso, é deixado pra trás e ainda tem o seu filho morto pra que ele não dedurasse o abandono. Assim, entre trabucos e solavancos, o cara busca a força de onde pode pra tentar seguir em frente até conseguir se vingar. O Regresso é uma aventura extrema de homem contra a natureza, mas acima de tudo, sobre a vingança e o real efeito que ela tem. E é realmente porrada atrás de porrada que não deixa o espectador descansar. Com a trama inventando em cima de uma história real, o filme apavora pelo realismo das cenas de ação e de violência, que são exibidas através de longos planos extremamente bem coreografados, iluminação exclusivamente natural e uma atuação mais física e visceral do DiCaprio. E com maestria, a direção de Alejandro González e Naritu transfere a dor e a desesperança do protagonista pro público. Outro arco brutal é o do homem que deixa o guia pra morrer e mata o filho dele. O personagem do Tom Hardy é repugnante e retrata com perfeição a imagem de falsos heróis históricos. A forma como ele se refere, encara e odeia os nativos americanos, que foram pintados como vilões por muito tempo, é assustadora. E com tudo isso junto, pense num filme eficaz pra fazer a gente agradecer por não estar vivendo no século XIX e por não estar passando por uma aventura de sobrevivência e vingança na natureza. E se esse filme tá em oitavo lugar da lista, é só por ele ter um viés mais espetaculoso, o que encanta os sentidos e dá uma atenuada nos socões. Mas segura que a lista tá só começando. Baseado na história real de Harvey Milk, primeiro homossexual assumido a conquistar um cargo público no Estados Unidos, Milk, a voz da igualdade, mostra como na década de 70, o rapaz se mudou de Nova York pra São Francisco, onde abriu uma loja de fotografias com o namorado. Porém, se hoje a cidade é reconhecida por ser amigável à comunidade LGBTQIA+, isso se deve bastante ao Milk, pois na época retratada, ser homossexual em São Francisco era motivo de demissões e perseguições policiais que poderiam render desde prisões até execuções. Assim, não demora pra que a loja do Milk seja alvo de ataques. E é então que ele responde, mas sem violência, e sim reafirmando sua orientação e demonstrando orgulho de ser quem ele é. Isso atrai a atenção de todas as pessoas que não aguentavam mais o clima de violência e ódio cercando o lugar, e gradativamente o homem constrói uma forte liderança política e uma voz ativa na luta pela igualdade, chegando a receber o apoio até da ala conservadora da política americana. Por mais que a história seja inspiradora, o diretor Gus Van Sant não deixa de retratar as duras adversidades e os sacrifícios que o protagonista fez pela causa. Como homossexual, o diretor consegue retratar com muita propriedade as dores, as porradas e os conflitos que a homofobia causa em um ser humano. Não pela espetacularização do sofrimento, mas pra reconhecer os esforços do Milk e pra fazer com que a sua voz continue ressoando, porque por mais que a situação hoje esteja melhor, tá longe da perfeição. Ah, e tudo isso ainda conta com uma atuação soberboide de Champagne, trabalho pelo qual ele ganhou sua segunda estatueta no Peladão Reluzente. Sem contar que o filme ainda foi indicado em oito categorias no total. Adaptação do livro Estação Carandiru, de Dr. Drauzio Varela. Carandiru é um dos marcos da retomada do cinema brasileiro. O filme conta a história do jovem Dr. Drauzio, que se oferece pra ajudar no combate e prevenção do vírus da AIDS no maior presídio da América Latina até então, o Carandiru, em São Paulo. Ao se deparar com a realidade do lugar, que comportava muito mais do que a capacidade pra qual ele havia sido projetado, o médico se desfaz de seus preconceitos e descobre que lá os homens passam a não ser vistos mais como seres humanos pela sociedade. E assim o Dr. Drauzio vai conhecendo melhor os seus pacientes até o dia que acontece o trágico massacre. Apesar desse ser o clímax do filme, o impacto que essa obra causa vem desde o começo com o vislumbre inicial da prisão, suas relações de poder e toda a violência e abuso do lugar. Além, claro, da ambientação suja, desconfortável e completamente podre, que já mostra como o Carandiru era repugnante e sofria com o total descaso das autoridades, dificultando até qualquer espécie de ressocialização dos detentos. O filme é iniciado a partir da ótica do Dr., mas à medida que os personagens detentos vão ganhando destaque, as histórias deles, antes do presídio e lá dentro, compõem o projeto. Então, quando o massacre acontece, a gente já tá familiarizado àqueles personagens e suas histórias. E assim, a forma sádica como a polícia já chega atirando em geral, impacta demais e deixa a gente perplexo como uma barbaridade desse nível foi cometida oficialmente pelo Estado. E o próximo Soco no Estrombo vem lá da Ásia. O Julgamento de Viviane Amsalem é um filme israelense sobre uma mulher que sofre com um fundamentalismo religioso numa situação que por aqui no Ocidente se tornou tão comum, o divórcio. Ela percebe que não ama mais o marido e tenta se divorciar, mas não pode, porque pelas leis de lá, o divórcio só pode ser concedido pelo marido. E como o sujeito se recusa a deixar a mulher seguir seu próprio rumo, ela entra numa batalha judicial que vai render uma série de confrontos, humilhações e frustrações. Co-escrito, co-dirigido e estrelado pela falecida Ronit Elkabetz, esse filme choca pelo absurdo que é, em pleno século XXI, ainda existirem leis que fazem a mulher uma propriedade do marido. Sim, apesar de não dizer com essas palavras, é exatamente isso que o filme mostra. A circunstância apresentada é tão revoltante que com cinco minutos de filme a gente já tá fê, fê, fê de raiva. E como o longa é todo ambientado numa sala de tribunal, o espectador se sente como parte do julgamento que se arrasta por dias, meses e anos. Mas que, pela absurda obstinação da personagem, ela não desiste de lutar pra ter o controle de sua própria vida. Então, conforme as audiências vão passando, novas testemunhas surgem, criando situações ainda mais absurdas e revoltantes, fazendo com que o advogado da mulher se revire pra que o caso não seja precocemente encerrado. Tudo isso pra terminar de uma forma bem soça que faz a gente sair da sessão querendo gritar. Amor mostra como envelhecer pode render momentos apavorantes. A trama conta a história de um casal bem velhinho que vive de forma ativa num apartamento enorme em Paris. Mas as coisas se complicam quando a esposa sofre um AVC que paralisa metade do seu corpo, deixando a senhorinha completamente dependente do marido. O brilhantismo desse filme tá na direção ousada de Mikael Haneck e dos três personagens principais. A esposa, o marido e o apartamento. Que, conforme o tempo passa, parece ir se esvaziando, tal qual há a mente da esposa e a alegria do casal. E como o casal era fã de música clássica, o uso de uma trilha erudita contraposta ao som ambiente das respirações pesadas e gemidos de dor ajuda a criar momentos que intensificam a agonia crescente dos dois. Isso através de longos planos que acompanham o ritmo lento deles. Enquanto também prolonga os momentos de incômodo em atividades simples pra alguém em plenas faculdades motoras, mas um terror pra alguém debilitado. Como fazer as necessidades fisiológicas ou tomar banho. Mikael Haneck prolonga esses momentos quase degradantes, causando muito desconforto nos personagens, claro, mas também em quem assiste. E o que mais choca nesse filme é que se trata de uma realidade tão cruel como natural e que pode acontecer com qualquer um. Esse filme, Amor, é quase como um terror da vida real sobre o tema envelhecimento. Um filme magnífico, mas que eu nunca mais quero ver na vida. E se você tem medo de chegar na terceira idade debilitado, eu recomendo passar longe desse aqui, porque é impraticável terminar esse filme sem um gosto amargo na mente. Em terceiro lugar, a gente tem um indicado ao naturista de ouro na categoria de melhor filme estrangeiro em 2011, que colocou o nome de Denis Villeneuve na boca do povo. Incêndios é um drama com jeitão documental que choca por diversos motivos, mas sem nunca se tornar apelativo. A história acompanha um casal de gêmeos no Canadá que acabou de perder a mãe e, no testamento, recebe duas cartas. Uma pro pai deles e outra pro irmão que eles desconheciam. Então a filha abraça a missão e vai investigar o passado da mãe no Oriente Médio, onde descobre histórias escabrosas. Paralelamente, o filme acompanha a vivência da mãe nos lugares por onde a jovem tá passando, mostrando como ela foi parar no Canadá ao cruzar uma guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos, o que por si só já causa um choque danado. Na nossa visão ocidental, ver religiosos assassinando mulheres e crianças enquanto portam imagens de Nossa Senhora não é algo muito comum. Por uma questão de preconceito, essa imagem acaba sendo associada aos membros de religiões islâmicas. Felizmente, Denis Villeneuve escapa de visões maniqueístas de vilões e heróis, revelando preconceitos religiosos de ambos os lados. Outra armadilha que ele evita é a espetacularização da violência. Ele entrelaça violência e sugestão com muita sensibilidade, dando uma série de porradas no espectador sem precisar apelar pro choque explícito. E mesmo assim, a gente não consegue evitar sentimentos de raiva, medo e pesar. Isso sem falar de certos acontecimentos tão chocantes que é impossível não esbugalhar os olhos. Por fim, a grande mensagem do filme é que a gente nunca conhece de verdade quem encerca a gente. Que pode ser tanto uma pessoa que sofreu horrores e esconde pra não ter que reviver tais momentos, como alguém que provocou horrores e esconde pra perpetuar sua impunidade. Agora no segundo lugar, se vocês me permitem, eu vou dar uma roubadinha, foi mal, mas eu não posso deixar de fora dessa lista uma minissérie original, Globoplay, chamada O Caso Evandro, que eu até já fiz vídeo aqui no canal, depois dá uma olhada. É uma obra documental que não para de esmurrar o espectador ao longo de nove episódios. Mas Otávio, por que eu iria querer ver algo assim? Porque essa minissérie e os filmes dessa lista são tão chocantes como edificantes, gente. Enfim, baseado num podcast criminal sobre o brutal e misterioso assassinato de Evandro Caetano, um menino de seis anos que foi sequestrado a caminho da escola e encontrado morto com um corpo mutilado, O Caso Evandro é uma aula de jornalismo investigativo. Escrita com a ajuda do jornalista, professor, universitário e apresentador do podcast que deu origem à série Ivan Mizanzuz, essa produção passa um pente fino em todo caso, desde o desaparecimento do menino até a repercussão da própria série, relatando os mais diversos erros cometidos por vários setores da sociedade e fazendo um retrato da falha sistêmica do Brasil como um todo. Com as alegações de que o menino teria sido morto em um ritual de magia negra, a polícia, a imprensa, o governo e a população embarcaram numa onda sensacionalista na qual parecia ser mais urgente encontrar um culpado pra linchar do que efetivamente solucionar o caso pra trazer o mínimo de paz pra família da vítima. E nesse processo sobra intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas, preconceito, abuso policial em uma trama que parece ficção de tão absurda e com tantas reviravoltas. E a série foi tão importante que sua repercussão trouxe novas e surpreendentes evidências sobre o caso, o que originou um novo episódio sobre as consequências dele. Serião, essa obra é necessária, aterrorizante e sem apelar pra sensacionalismos baratos ou cenas gráficas. Se a série choca, é porque não tinha como não chocar com o que ela conta. Em primeiro lugar, eu queria destacar um filme mexicano pouco conhecido chamado Depois de Lúcia, que foi o responsável por me dar medo de ter filho, pois imaginar um filho ou uma filha em qualquer posição aqui é algo terrível. O que sucede? Um pai e uma filha se mudam pra cidade do México pra tentar superar a perda da esposa barra mãe e seguir em frente. Só que na nova realidade, pai e filha passam a enfrentar suas novas questões e com isso se distanciam cada vez mais, até que a menina começa a sofrer uma série de bullying, abusos e assédios por parte dos colegas. Paralelamente, o pai segue a vida completamente vazio, apenas trabalhando e se afundando lentamente numa depressão que afasta ele da filha e de todos, dando a impressão de que ele apenas tá existindo. E a menina, não tendo com quem contar ou se sentindo culpada pela morte da mãe, acaba encarando o sadismo dos colegas com uma passividade que deixa ela cada vez mais vulnerável. O que marca depois de Lúcia é o fato dele ser tão brutal quanto seco. Até seus eventos mais drásticos são filmados sem grandes alardes. A direção apenas deixa que os acontecimentos falem por si, abdicando de trilha sonora, movimentos de câmera, zooms ou qualquer recurso que pudesse minimamente enfeitar a cena. Em vez disso, deixa lá a câmera estática o tempo todo filmando sem cortes. E vou falar, não é um filme fácil não, tá? Porque muitos de vocês podem achar ele arrastado e frustrante, não apenas pelos eventos contados, mas também por esse estilo narrativo que pode dar uma sensação de desgaste no espectador. Mas é uma decisão inteligente da direção, já que coloca a gente na cena acompanhando as maldades que a menina passa, passível, como ela. E aí a gente quer desviar o olhar, mas o plano fixo não deixa. A gente quer sair dali, mas a montagem não corta. E isso faz com que a gente se sinta tão hipotente quanto cúmplice, o que angustia e cansa e maltrata a gente. Mas como se trata de um filme quase sensorial, cada minuto de espera ou demora pra alguma coisa acontecer é essencial pro filme gerar o cansaço que pretende, o que por sua vez é necessário pro filme cravar o choque e a mensagem na nossa mente. Que mensagem? Aos pais e mães pra que eles acompanhem seus filhos de perto e fiquem atentos a qualquer mudança de comportamento, pois eles podem estar sendo vítimas ou agentes de terríveis maldades por aí. Lembrando que no lançamento desse vídeo, todos os filmes que eu falei estão lá em cartaz no Globoplay. Pra quem tiver o strombo forte, dá uma conferidinha no link na descrição pra sair buscando essas recomendações. E quem ainda não conhece o Globoplay, eu acho que vale dar uma checada nos planos, que tem canais ao vivo, esportes, telecine... Link tá na descrição aqui, dá aquela olhadela. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Essa tudo doeu. Ah, bati com a ponta do dedo, gente. Tchau. Ixi, até amarrotei aqui o microfone. Esqueci o nome do negócio. Tchau, gente.